Hulk, pode descer, tem que pousar aqui, ó, tem que pousar aqui, calma, devagarinho, esquerda, 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 aqui, no meio aqui, vem aqui nesse meio vermelho, não, calma, 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 mulher Hulk, é aqui que tem que pousar, vem, 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 aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, vem, você vai pousar, não, posa por aqui, maluca, vamos, vamos aqui, ó, eita, pega, aqui, ó, mulher Hulk, calma aí, calma aí, oxi, tá difícil, calma, eu tô descontrolando, Agora vai, agora vai, agora vai Nossa Me quebrei, mulher Hulk, você tinha que ter tentado melhor, você foi uma porcaria no, no pouso Agora a gente vai ter que pegar outro e subir lá em cima, eu derrubei a cauda do meu helicóptero bem aqui, será que tem conserto? E a carcaça dele aqui, mas eu acho que não tem conserto, olha como ele tá Será que com o meu, eu consigo tudo com a minha beleza, será que com a minha beleza eu consigo restaurar ele? Sai fora, só se você for muito bonita mesmo pra restaurar um helicóptero só com a sua beleza, tenta aí, oxi, isso Ó, louco, bicho, galera, parece que a mulher Hulk vai tentar restaurar o helicóptero com a beleza dela, vamos ver se vai dar certo Uou, olha isso, deu certo Vamos subir, agora você controla, meu amor Uhul, e eu sei controlar um helicóptero muito bem, se liga só Pera aí, eu não sei pilotar helicóptero Coitado, coitado, rapaz, não Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Não vou não, não vou não, vai dar boa, vai dar boa Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Aqui, 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 aqui Uou, uou Yes, você é demais, meu amor Eu adorei o que você fez comigo, uhul Uou, nossa, olha só, não tem ninguém aqui embaixo Ai, uou, uou Nós vamos ter Ai, meu Deus A gente tá muito louco, a gente vai ter que pular aqui, ó Porque a gente vai ter que derrubar a galera do mal Nossa, aaa Ai, ai, bate minha cabuça Uou, uou Olha só Chegamos aqui, mulher Hulk E a sua missão vai ser derrubar todos os vilões que estão por aqui Você sabe qual é o vilão aqui? Uou Vai ter que derrubar os vilões, hein, oh, Chihook Então começa aí Tá Sem enrolar Primeiro a minha duplicata Ah, tá, 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 tá bom Vou considerar, vai O Coringa, vilão Ah, ah, deixa eu ver Duende Verde Arlequina Ah, deixa eu ver Venom, Venom, Venom Esquema de Toilete Hum, deixa eu ver Aqui, quem, quem, aqui, esse bebê preto Bebê Venom, haha Ah, legal Agora só sobraram esses aqui Heróis? E dentre esses não são vilões, eles são heróis Então a gente deve virar amigo deles Hã? Ah 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 Ai, caí Ai Mulher Hulk Mas a nossa missão de verdade de hoje É a gente fazer uma coisa muito mais divertida do que isso O quê? É a gente descer o montilha de dimópolis Yes Eu sou super aventureira O meu nome Sabe como o meu segundo nome é Dora? Dora aventureira Haha Legal, mulher Hulk Então vamos fazer o seguinte Vamos roubar algumas motos aqui de algum super vilão Ah Ah Para de gritar Eu gosto de gritar, né Vou roubar algumas motos de algum super vilão E depois que nós estivermos com as motos A gente vai descer o montilha de fazendo manobras de trilha Mulher Hulk, olha só Eu tenho simplesmente uma lapiseira na minha mão Haha E eu vou poder usar essa lapiseira pra passar alguém Só que você vai fazer o seguinte Você vai ficar direto nas motos Você vai distrair eles e eu vou chegar por trás e vou usar minha lapiseira Vai, 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 vai Eu queria passar o marca-texto neles Vai, vai, seduzir Oi, garotos Por um acaso vocês querem fazer parte do clube de dança da She-Hulk Eu sei dançar muito bem Toma Ah Peixeira, dobera Toma Toma Easy Easy, mais Uh Uh Nossa, que manobra incrível Você gostou, mulher Hulk? Vem comigo que agora a gente vai lá pro mal Tchê Aranha, vai, aranha Uou Olha isso Nossa Uou Tô voando, tô voando Tô voando Tô voando Eu também, tô pegando Uou 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 Calaca, menor Que bagulha doido Que bagulha doido Vem, velho Tô na estrada Tô na estrada Tô na estrada Da estrada da praia Ó, ó, ó Eu já vou chegar aí Nossa senhora Uhul Nossa, olha só Tô muito rápido Olha isso aqui Olha isso Uou Ha, 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 ha Uhul Uhul Que parte da estrada você tá, amor? Uhul Tô chegando aqui nos fortes, amor Uhul Uhul Nossa Você passou igual uma bala verde Toma Uhul Eu vou te pegar na corrida, mulher Hulk Você tá atrás de mim? Nossa Você Ha, ha, achei que tinha caído Uhul É Volta aqui, seu ariranha Ha, ha A ariranha é o seu pai Aqui é o Spice Ah, tarátula Você é uma tarátula, uma viúva negra Yeah Cuidado Ha, ha É cor de moto Sabia que você parece uma aranha marrom? Ha, ha, ha Yes Aquela que fede Uhul Não Aquela que pica Yeah Legal Tamo quase chegando aqui, mulher Hulk No Monte Chilad E quando a gente chegar no Monte Chilad Vai ser incrível Porque nós vamos fazer a trilha mais difícil de todo jogo A mais difícil do mundo Ever, forever Ever, forever, never, 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 never Meu Deus, temos um problema A gente tá passando por uma área proibida A polícia A polícia Nossa senhora Nossa senhora Nossa, olha aqui Cuidado, aranha Eu tô me sentindo com medo Fica não, fica não Vou pular aqui, ó Pra cortar um pouco essas barreiras Uou Ali, ali Ali, ali A minha moto tá fumacinha, aranha Aqui eles não vão pegar, gente Fica tranquilaça Nossa, essa trilha é muito difícil Tem helicóptero, garoto Toma cuidado Ai meu Deus Eu já tô vendo o pico do Monte Chilad Já tá vendo o pico dele Eu também, eu também Eu pulei meu nitro até lá Uou Ele vai Nossa senhora Nossa senhora Será que eu vou chegar lá, galera? Eu acho que eu vou, hein, mulher Eu vou também A minha moto não sobe mais, aranha Nossa Tô chegando Também Eu não tô vendo você, mas eu tô chegando Nossa Eu vou chegar primeiro Mais nada Eu tô chegando Yeah Puzi Mentira Eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô chegando Vem aqui, Balina Yeah Cheguei Cara, que coisa incrível Isso foi épico demais, mulher Hulk E agora é a melhor parte da brincadeira Olha o que a gente vai fazer Qual? A gente vai pegar essa rampa aqui, ó E vai descer Descer Eu tô chegando lá embaixo, aranha Eu pulei da moto Eu tô voando Eu tô voando Casa da vovó Cheguei, cadê a casa da vovó? Meus amigos araciríndios Essa aventura foi uma das mais divertidas de toda a minha vida Eu espero que vocês tenham se divertido como eu e a mulher Hulk Até a próxima aventura motociclística E se você gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou a mulher Hulk Valeu! Ai, valeu! Tchau Tchau